Música Governo do Pará presente em Abaetetuba Música É uma importância muito grande justamente para a gente prestar um atendimento com maior excelência, né? Mais acolhedor para essa demanda que é tão sensível Música Estamos hoje aqui inaugurando essa estrutura que não é apenas um prédio Significa aqui termos a presença de delegadas mulheres, é mulher cuidando de mulher Além disso, nós estaremos aqui assistindo a Abaetetuba Faz uma estratégia regional que poderá estar atendendo toda essa região do bairro Chupalpantil Música Entrega de títulos de terra a mais de 100 produtores rurais do município E também era uma esperança que eu nunca perdi Nunca perdi e agora chegou a hora E aí nós temos de aproveitar e agradecer muito, muito a vocês Agora chegou a oportunidade de nós estarmos juntos Eu agradeço e muito obrigada Reforço a segurança com a entrega de nova lancha à Polícia Civil Agentes de trânsito também receberam coletes balísticos E por meio do Crédito Cidadão, garantia de linhas de crédito a trabalhadores da região Música Segurança por todo o Pará Reforço a política de segurança para mulheres, crianças e adolescentes Com a entrega de uma nova delegacia em Abaetetuba Nós estamos hoje aqui inaugurando essa estrutura Que não é apenas um prédio Significa aqui termos a presença de delegadas mulheres É mulher com grande de mulher Além disso, nós estaremos aqui assistindo a Abaetetuba Para uma estratégia regional Que poderá estar atendendo toda essa região Por baixo do Atlântico Música A instalação de quatro comissões parlamentares de inquéritos, CPIs Três na Câmara dos Deputados e uma mista no Congresso Nacional Não afetarão o andamento normal dos trabalhos no Congresso É o que garante, em declarações, em momentos diferentes Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira E do senador Rodrigo Pacheco Começou segunda-feira, dia 24 O prazo para inscrição ao novo concurso do SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados A seleção conta com uma oferta de 602 vagas Para carreira de analistas Além de formar cadastro reserva de pessoal A remuneração inicial é de R$ 10.151,57 Para jornada de 40 horas semanais A lotação será em 10 estados e no Distrito Federal No dia 18 já havia sido confirmado que a publicação do edital ocorreria ainda nesta semana As inscrições serão recebidas até 2 de junho A fama da data, dia 24 A fama da data, dia 24 A fama da data, dia 24